O Brasil tem essa forma de jogar futebol. A gente joga por prazer. É claro que é uma competição, é claro que a gente... Mas quando está ali, sabe, não é muito esporte mais. Deixou de ser esporte. Virou, sabe, uma celebração da vida. Meu nome é Miguel Silveira. Eu tenho 34 anos e eu sou completamente apaixonado por futebol. Sempre fui, desde... Eu nem me lembro quando começou isso. Então eu vou parar tudo pra ver o jogo. Acabou, não tem discussão, sabe. Uma vez eu até recusei de trabalho. Eu precisava de trabalho na época. Eu não tive como negociar isso na minha cabeça. Então, sabe, eu falei, eu não posso. Não tem como. Então eu fiquei, assim, totalmente duro, mas vi o jogo. Sabia, a gente ganhou. Então valeu a pena. O meu avô é um cara muito importante pra mim. E ele foi a primeira pessoa que me conectou com o futebol. Ele era um soltorcedor fanático. E quando eu nasci, ele foi a pessoa que trouxe a primeira bola de futebol. Meu avô, durante o jogo de futebol do Brasil, teve um ataque cardíaco. Porque ele tava muito emocionado. O Brasil acabou ganhando o jogo, mas tudo bem. Depois o meu tio também teve a mesma coisa. E pra mim sempre foi um orgulho. Porque eu também falava, se eles tiveram um ataque cardíaco durante esse jogo, durante o jogo do Brasil, eu também tenho que ter um. Porque pra manter a tradição na família. Uma coisa que eu... Minha teoria. Eu acho que quando você vai, você vê o Brasil jogando. Seleção. Os jogadores, eles têm os rostos dos brasileiros. A gente se vê nesses caras. Entendeu? A gente se vê nesses jogadores. Ninguém tem isso. Só a gente. Só a gente, cara. E no ônibus, você é uma doideira essa parada. Primeira vez que eu fui pro estádio pra ver a seleção jogar. E você entra nesse tempo. Pra mim não é superstição. Essas coisas que você faz antes do jogo, durante a sua vida. É o que você faz. Tem gente que chama superstição. Pra mim é o dia a dia. das coisas. O brasileiro é pira. Eles piram os meus. A gente fica doido, sabe? A energia, você pode sentir um quilômetro de distância. Eu fico desesperado. Eu não fico nervoso. Eu fico completamente desesperado. Porque quando... Não é jogo, né? As pessoas entendem isso como esporte. Pro brasileiro não é esporte. Não é. Não tem nada a ver com isso. É uma outra coisa. Uma questão metafísica. Sei lá. Quando o Brasil vai jogar, a gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem conversa. E aí rola o gol do Brasil. Quando rolou o gol, eu era moleque, começava a me suspender, me jogar assim, sabe? Quando acabou a celebração, eu estava do outro lado, assim, sabe? Tive que encontrar minha família de novo. Mas estava tranquilo. Porque foi essa exaltação de, não sei, de ser brasileiro, de entender o que a gente é ali naquele momento que o Brasil marca o gol, sabe? Evidentemente, nem meu avô nem meu tio queriam ter sofrido ataques do coração. Mas aconteceu. Então, como aconteceu, por causa de uma partida, por causa do investimento emocional deles naquela partida de futebol da seleção, o que você vai fazer? Você tem que aceitar isso. estar longe afeta porque você não pode participar das grandes celebrações. Por isso que estar aqui hoje, agora, poder ir no estádio, sabe? É fundamental para mim. Porque eu sou transplantado daqui direto para a cultura de onde eu venho. E é fantástico. Significa tudo para mim. Tudo. Brasil! 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 Brasil!